Oi, 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 oi Let's go, the shot Vida Eu sei que vou te amar Lucy in the sky, we're trying Pra que? Sou a velha Viva a vossa, viva a palhaça, lá vai ciranda e destino Ah, bruta flor, o que é meu? Um dia volta pra você Quando você vai buscar o cheiro And if you don't love me now Sua rapa chega A gente não tem cara de panaca Justiça é cega Vamos nos permitir A gente não tem cara de panaca A gente não tem cara de panaca A gente não tem cara de panaca A gente não tem cara de panaca